Dança se souber O eco é o produtor A concorrência que nos descobre Como é isso aqui? A lavada é forte Quer ser minha gris? A cama de vermelho Passar na frente do gão Que eu ranhei pra ver Luz na madafoto Na frente do esmeralho Que eu sou do mérito Ô DJ, ô DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Só balançando, balançando Balançando o topo Só balançando, balançando Balançando o topo Só balançando, balança Balança o topo Só Dic, dic, dane Ele é o perigo Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Qualquer jeito que eu me amarro De quatro Eu jogo o rabo Seu pensado Toma, toma Seu pensado Vapo, rap De quatro Eu jogo o rabo De quatro Eu jogo o rabo Seu pensado Toma, toma Seu pensado Vapo, rap De quatro Vapo, rap Vapo, rap De quatro Vapo, rap De quatro Pra espelhado Cama redonda Faz um movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento Em frente e de lado Por cima Pro vaso Gemendo Batinho De quatro Com amor Ele é o carinho Faz um buquizinho Descentando De quatro Tem um chup Chup Velho Debochado 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 Com a bloca Na cintura Tirando onda pra capa Debochado 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 Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Senta bem gostoso Lá na igrejinha Ele mora longe O caminho é deserto E o lobo mau Passei aqui por perto Sou a chapéuzinho Viciada em lobo mau Sempre broto na igrejinha Pra você me dar um grau Eu tô com moral Fora do limite Esse pretinho malvado Sempre foi o meu feitiço Eu tô com moral Fora do limite Esse pretinho malvado Sempre foi o meu feitiço Me deixou alucinada Apaixonadinha Fiquei de pé na bamba Depois de três horas seguida Quatro horas seguida Vim eita ser a parte de morrer Pararei, pisarei Hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Tu bater, vai nascer Lele, 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 lele Vim eita, eu passei De um lado pro outro Do quarto, com a sala da sala Pra lá, com a voz se volando Acaba, acaba, acaba Querendo rever Esse teu pacto Tava parado na esquina Com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile Tu não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de Glock Então vem sarra forte Não senta No colo do homem Faz o seu nome Mas não para não Não senta No colo do homem Não senta No colo do homem Então volta pra botão Tu fica aluquecido Depois da sua sua Netfecha O FP Que vai te pegar Boa Toma uma retada Toma uma retada Se é isso que tu quer Eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa Na raba na hora que ela quer Senta Toma, toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria da tapa Na raba na hora que ela quer Senta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete Vai, cara, DJ Isso Gostosa Hoje eu vou pedir A sua mão Tu joga Somba, gente Do meu coração Malgosa Sabe como Me encher de tensão Não adora Eu deixo a mão E a porra Ela brotou que na favela E tomou uma marretada Ela brotou que na favela E tomou uma marretada Vai, cara, mano Vai, cara, mano Vai, cara, mano Toma, toma 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 Na B2, ela pára da B2 Na B2, ela vai se atracando Na B2, ela vai se atracando Na B2, ela vai se atracando Na B2, ela vai Mas não precisa brigar, vai O C L que tá te tacando Mas não precisa brigar, vai Meu Mano B, é que tá te tacando O A L que tá te tacando Na B2, ela vai se atracando Eu pulei na areia pensando o que era A água do Leblon Pula da área e a pensando que era Pula da área e a pensando que era Pula, pula, pula Para, mas quando é tucatoma Pula da área e a pensando que era Tucatoma